Visão Amadurecimento É o estigma que Petra Collins deixa em seus vídeos. É como um véu, transparente e brilhante. E ao tirá-lo, você admira a ponta de seus próprios dedos, com pequenos pontos de brilho que se fixaram no véu capazes de fazer a vida valer a pena sozinhas e de espalhar o brilho por toda a parte através dos quatro elementos. O pescoço se estica, enquanto o queixo direciona um movimento feito a fim de atingir a expressão cinematográfica certa, o quadro perfeito para a catarsis do crescimento. Já os vídeos de Thanos são cores. Sonhos e fantasia. Cores que ainda nem existem, mas ainda assim... escorrem pela tela, formando sonhos moldados pelo âmago dos artistas que trabalham com ela. Você é levado a dormir e viajar com eles. E presenciar no palco força. Movimento preciso. Paixão. Revolução. Minoel Minoel Silêncio. Silêncio. O lindo se corrói, sem nem indicar o porquê. Pois tudo aqui é onírico. Você se identifica com um monstro em preto e branco? Que tem infinitos tons de cinza? Ou com a donzela em perigo, que é muito mais do que aparenta? O mundo de David Lynch é assim. A calmaria do mar. Respeitar uma pausa para depois começar a correr. Não é sobre chegadas ou partidas. E sim sobre o caminho de chegar lá. O poder das amizades. A coragem de enfrentar seus medos. E apreciar as coisas simples. Ensinando a viver em comunhão com a natureza. O doce da infância. Que dura a vida inteira. Um olhar atento às belezas do dia a dia. O som do silêncio. A recusa da vida acelerada. A cada quadro uma pintura. Um mundo de fantasias. Que trazemos para a realidade. A descoberta da magia. Respirar e apreciar. E apreciar. O mundo de minha mente é assim. A cada quadro uma pintura. O mundo de minha mente é assim. Que tunha sempre a luz. A origem. A cada quadro uma pintura.